Eu não conheço Bruno Valentim, eu não gosto. Ô, Bruno Valentim, cara, pode clipar e postar com o título bem filho da puta, tá bom? Vai, vai. Cara, o Bruno Valentim é um cozão, tá? Porque eu fui lá, eu fui lá falar com o Bruno Valentim, mora na moralzinha, porque eu queria pedir desculpas, porque eu falei merda de Fate, e ele falou, você acha que você é especial? Não, você é só mais um da fanbase de Fate que fala merda sem saber. Eu fiquei puto, mano, porque, porra, eu fui lá mó de boa, tá ligado? Eu fui lá mó tipo, porra, Bruno Valentim, foi mal aí, tá ligado? Falei merda no passado, de Fate, mas eu tô lendo, cara, eu tô melhorando. Ele mandou essa pra mim, porra, ah, mano, vai tomar no cu também, Bruno Valentim, porra, vamos tirar um x1, vai, quero ver se eu me enganar no Limited Codes. Não, não vou falar porque eu quero pegar esse jogo porque o PC não roda, mas, porra, ah, mano no cu. Também falando que, ah, ele falou também que eu fiz o vídeo da Mesh, sem, 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 sendo que eu nem li o, 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 o jogo. Mas, tá ligado? É, eu não preciso ler pra, pra, pra fazer um vídeo porque eu sou apresentador, eu não sou roteirista. Não sei se você sabe, Bruno Valentim, mas as pessoas fazem roteiro pras outras. Eu tô apresentando, ou você acha que o Felipe Castanhar estudou nazismo pra fazer vídeo? Não, alguém fez o roteiro pra ele. Porra. Porra, vai se fuder, Bruno Valentim. Nem o pessoal do Face Café gosta dele. Oi? Nem o pessoal do Face Café gosta dele. Quem é Bruno Valentim? Bruno Valentim, eu não sei se ele apresentou algum vídeo já, mas eu sei que ele faz roteiro pro Face Café. Ele já fez uma análise da Eresh. Bruno! Ah, ó, outro clipe, hein? Outro corte, outro corte pra postar. O Sage é um arregão, tá? O Sage é um arregão. Porque eu falei, mano, teve um dia que eu cheguei pra ele e falei, Sage, quando eu chegar a mim inscrito, você topa um X1 no Mine? Aí sabe o que ele falou? Ele falou, eu topo. Não. Ele falou, não, não quero. Não. Ele falou exatamente o seguinte, X1 no Mine? O que isso significa? O que é um X1? Eu não sei se foi arrogância, não sei se foi ele sendo bobo, não sei se ele é... Não sei. Mas isso me deixou muito puta. Ele amarelou, amarelou total agora. Pronto, outro corte. Humildade passou longe. Oi? Humildade passou longe. Humildade passou longe. É. Era esse o corte. É, era esse o corte falando que o Sage é arregão e falando que o Bruno Valentim... É o Bruno Valentim. Falando mal do Bruno Valentim. Não, mas é só pro pessoal não achar que eu sou... Não, eu não tenho nada contra nenhum dos dois. Eu gosto muito do Sage. Inclusive o Sage tá me ajudando na dublagem muito foda, cara. E eu gosto muito do Bruno Valentim. Quer dizer, eu não gosto muito do Bruno Valentim, mas eu... Não tenho nada contra também. Eu não odeio ninguém, gente. Pelo amor de Deus. O que é que eu te disse é que o Bruno Valentim falou mal da Eres? Aí, não. Aí se o Bruno Valentim falou mal da Eres, aí ele tem que se foder muito. O que que ele falou mal da Eres? Nossa, eu vou ver essa reveal dele. Eu vou xingar. Nossa, dependendo do que ele falou, eu vou xingar muito, hein. Aí ele vai ver o que que é xingar. Aí ele vai aprender... Ele vai aprender nomes que ele nem sabia que existia. Galagem também é cultura. É, vou ensinar ele como é que xingamos aqui no Brasil. Vou mostrar pra ele a cobra fumando. Guys, ó, aviso pra quem... Ó, aviso pra todo mundo que foi vir aqui depois. Isso aqui que eu vou falar agora é ironia, tá? É ironia. Eu não estou falando sério. Não, vamos ser. Aproveita que a ironia e o clipe manda pra vocês. É. Enfia a maçã no cu. Tá aqui o evento inteiro, porra. Vamos lá. Fale da Bela Cassado. Não, é que assim. Eu não ia falar da Bela. É que se eu falar, tipo, sim. Vocês vão falar, ah, eu sabia. Se eu tá na rica. E se eu falar, não, você vai falar, ah, então você tá aí podendo padrões de beleza. Então não tem resposta certa. Resumindo, sim ou não, tu vai tomar no teu cu. Exatamente. Ah, mano, qual o problema? O problema é que eu quero ser... Cara, a gente só quer que tu fale sobre a mulher do seio, gente. Cara, a mulher do seio. Vamos falar sobre a mulher do seio, então. Isso será um corte? Ah, vem o corte. Cara, eu acho... Assim, eu... Calma aí, deixa eu pensar aqui o que eu ia falar. Tem um... Da mulher do seio com o seio, não tem? Nossa. Momentos fofos deles. Então, eu sinto inveja. Não inveja, não é a palavra certa. Mas eu, tipo, eu queria muito ter... Cara, eu juro que eu... Nossa, uma das coisas que eu mais queria com aquela maldita que me fudeu... É o quê? Não, não com a sushi. A minha maldita. Eu falo... Nossa, eu juro, eu tava muito querendo fazer uma live de feio. O conceito do Galáxia Cristina já nasceu com ela. Porque eu queria fazer o vídeo, tipo, rodando no Fate, jogando o Fate com ela, tá ligado? Porque ela era burra. Nossa, e ela? Puta que... Eu fiz ela baixar a Fate. Ela tirou... Ela zerou a porra do banner do Summer. Antes de acabar o Start-Dash. Ela tinha muita sorte. E eu não... Cara, eu não tinha a Musashi. Mano, eu fiquei muito puto. Mas, enfim. O que eu ia falar? Não tem a burra. Mas, enfim. Eu não lembro o que eu ia falar. Eu queria ter uma mulher que nem a mulher do Sage. Eu queria ter uma mulher pra... Pra fazer coisas de Fate. Pra lavar a louça. É pra lavar a louça. Cara, o pior, velho... É que minha... Minha ex-namorada foi que jogava comigo, velho. Então... Isso que é foda. A mulher do Sage, ela parece... Ela parece. Parece gente fina. Ela é gente fina, ela. Por mais que eu nunca tenha visto nada dela. Ela tem cara de ser gente fina. Você ia falar que a mulher do Sage é gasosa. Não, porque, tipo... Meu padrão de beleza é outro. Vou deixar... Vamos dizer dessa forma. Não, então você está dizendo que você não gosta dela porque seu padrão de beleza é repintado. Então você está falando que você escolhe as mulheres que você quer. Então, no momento, você está sendo machista. Sabe por quê? Porque você está literalmente dizendo que você quer escolher as mulheres que você quer ficar. Então você não está aceitando as mulheres como elas são de verdade. Não, eu só fiz uma análise física porque ele perguntou, você ia falar que a mulher do Sage é gasosa. Eu falei, não, porque o meu padrão de beleza é outro. Agora, ter uma namorada... Então não é bonita? Para ter uma namorada... Não, ela é bonita do jeito dela. Aí você está se contradizendo. Não, não estou. Aí você está se contradizendo, meu parça. Não estou. Ou ela é bonita ou ela não é. Ela é. Ela não está no meu padrão de beleza. Porque o meu padrão de beleza é, sei lá, cabelo grande. É muito alto. Ó, eu gosto de cabelo grande. Não, calma aí. Então o seu padrão de beleza é muito alto para ela? Não, é que eu gosto de cabelo... É diferente. Eu gosto de cabelo grande. Eu gosto de... Vocês estão me se contradizendo de novo. Vocês estão dizendo seus fetiches. Guys, eu vou parar. Eu vou... Galahrabe vai se aposentar. Eu vou colocar Galahrabe para fazer a live, que ela não vai ser cansada. Vou virar VTuber e compensar mais. Eu só não vou fazer isso, porque o PC está quase morrendo. Então é melhor não. Senão eu ia trazer a Galahrabe. O cara não consegue, velho. O cara aí começou ganhando nos argumentos, mas por algum motivo o Yu me ajudou. Eu quero ver assim que eu peguei a fogo. A Seiji e a Suji, eu me declaro inocente de qualquer acusação que possa ser feita contra mim. Eu amo muito vocês dois e quero que vocês sejam felizes.